Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Tô aqui fora, aí eu tô bem em frente a uma coberta, porque quando eu venho aqui pra fora pra gravar, eu não consigo, meu olho fica desse jeito. Então, vou começar um vídeo pra vocês, a gente chegou de viagem, a casa tá numa situação muito crítica, por conta da chuva que teve. Teve muita chuva aqui enquanto a gente tava fora. Na verdade, meu pai falou que não parou de chuver um segundo sequer. E aí, gente, começou a mofar a minha casa. O meu sofá tá mofado, a casa tá com cheiro forte de mofo e eu tenho rinite, o neto tem rinite também. E é do netinho quando ataca da última vez, durou mais de três meses. Então, eu não quero que isso aconteça, o quarto do neto tá impossível de entrar, do fedor de mofo que tá lá. Então, agora eu vou colocar uma máscara no rosto e começar a organizar a casa. O nosso quarto foi o quarto que menos pegou mofo, mas a cama ainda tava meio que com cheiro forte. Mesmo assim, a gente colocou uma coberta lá e dormiu. E eu vou mostrar pra vocês, né, a organização aí, pós-viagem, cumprinhas que a gente fez. Eu espero que vocês gostem. Aqui no arame tá roupas que eu lavei, né, e estendi, que estavam dentro da máquina, esperando pra ser lavadas mesmo na hora que voltasse, porque se deixasse lavar ia ficar dentro da máquina, né. Só que aí, antes da gente sair, o Paulo estendeu algumas roupas que tinham batido. E aí ficou aqui no arame, né, a viagem toda. O que eu não queria que acontecesse, mas aí, como ele bateu e ele estendeu, ficou. E aí eu peguei todas essas roupas e coloquei na máquina novamente, pra elas enxaguarem novamente com amaciante, ficar cheirosinhas, porque eles estavam com cheiro de poeira. E aí eu vou agora estender elas, já vou tirar essas daqui, que essas daqui já secaram. E aí eu vou tá estendendo essas roupas ali, pra gente já começar a lavar roupas, né, porque tem muita coisa, tem tapete, tem roupa que tava aqui, tem roupa da viagem, tem bastante toalha. Então tem bastante roupa pra lavar. É o primeiro que eu faço, né, assim, a gente já acordou, já tem um tempinho, mas já tomamos café, já lemos a bíblia, o Paulo tá estendendo vídeo, eu já fiz muitas coisas hoje. Hoje, o Neto tá assistindo TV lá no quarto, a gente colocou a TV lá no quarto pra poder... Porque não dá pra ficar na sala sentado no sofá, né, por causa do humor, o Paulo limpou um pedacinho lá e sentou pra editar vídeo. E o Neto tá assistindo Caillou lá, e é isso, ele já tá chamando, porque ele já tá irritado, porque ele tava assistindo enquanto eu tava fazendo algumas coisas de trabalho, e aí ele já tá estressadinho. Mas é isso, gente, já falei demais, não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever caso você ainda não seja inscrito, e de me acompanhar também lá no Instagram, gente, é eiangelaoliveira. Então as roupas, gente, acho que todas já estão secas. Hoje deu um solzinho, assim, digamos assim, né, não teve chuva cedo, mas a terra tá bem molhada porque choveu à noite. Olha pra vocês verem o céu, o céu tá escuro arrumando chuva, então certeza que vem mais chuva por aí. Nossa, gente, olha aqui, ficou de fora, olha isso, dolorou. Vou ter que fazer a misturinha de queboa com açúcar, com coisas coloridas, com coisas brancas, funciona mesmo. Quanto mais velha a mancha, é mais difícil de sair, mas mancha fresca assim, que foi nesse fim de semana, por exemplo, sai mais rápido. Só que eu nunca testei com coisas coloridas, né. Vou testar, porque uma camiseta do Neto também, mancha, bolorou toda. Eu não sei aonde que ela bolorou, não sei o que aconteceu não, só sei que aqui agora tem bastante coisa pra me estender. Vou pegar essa roupa, vou pegar o tripé também pra me gravar pra vocês. E tem uma manchinha na minha câmera, né, gente, mas é porque ela deu uma arranhada. E não tem muito o que fazer, só trocando a câmera pra tirar essa manchinha. Ó, gente, o Netinho tá aqui. Oi? Fala oi pra mim. Oi? Oi? Tá com o ar ligado desde a hora que a gente acordou, meu Deus. Oi? Você quer descer? Então vamos. Ó, eu vou agora colocar mais roupa pra bater, estender aquelas lá, né. E o Netinho quer descer, gente. Vamos botar uma roupa? Vamos? Colocar uma roupa? Ontem eu peguei um pãozinho, daqueles que eu compro congelado, e coloquei na airfryer pra crescer. E eu pensei, vou assar o pão na airfryer. Não deu certo, gente. Não dá muito certo, não. Tem que assar no forno mesmo. Mas, assim, só ficou feio. Gostoso, ficou uma delícia. Tá até aqui o pãozinho, ó. Esse aqui é o Netinho que eu tava comendo. Minha mesinha do café da manhã já tá aqui. Loucinha, gente. Só tem as que sujou mesmo. Em mamadeiras, né. Aqui tem um lixinho de leite que abriu e tudo mais. Mas é isso, gente. Eu vou começar a organizar e vou ficar caladinha e vou gravar pra vocês. Música Oi, pessoal. Tão de trem. Aí aqui tem um negócio sozinho e acabou até os prendedores. Deixa eu colocar um aqui. Ó, tem bastante roupa. Aqui, ali, ali, aqui, toalha de cá. E ainda tem muita coisa pra bater. O carrinho do Neto mesmo tá cheio. Aqui, ó, tá bagunçado assim, porque o Neto tá pegando ali, pôndo aqui e fazendo essa bagunça. Mas tem isso daqui tudo. Então, agora eu vou colocar aqui pra bater uma coberta minha. Vou pegar lá, vou pegar meu lençol de cama e vou colocar tudo pra bater junto com algumas toalhas. Essas coisas que dá pra bater tudo junto. Vou colocar agora, pessoal, pra bater a terceira máquina. Né? Segunda máquina, na verdade, pra lavar. Ai, 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 ai Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei, que eu ganhei lá em Brasília. Vou mostrar aqui, eu fiz três comprinhas somente, na verdade quatro, tem mais uma, peraí. Pronto, peguei. E aí eu comprei pro Neto esse brinquedinho aqui, que lá no Miguel, o Miguel tem vários brinquedinhos de apertar e fazer barulho. E eu vi que o Neto tava bastante entertido, gostou bastante. Então quando eu fui no shopping eu comprei um pra ele. Eu queria ter comprado um controle de televisão, né, que ele era mais completo, parece que falava mais coisa, era mais legal. Só que o Neto garrou nesse daqui e não quis soltar. E aí, pessoal, eu acabei pegando esse daqui porque o Neto gostou mais desse, teve mais interesse nesse, então eu peguei o que ele gostou, né. E aí eu comprei essas colherzinhas assim, ó, que vira, peguei essa marca aqui, era mais em conta lá, foi vinte e poucos reais. Nunca vi, clinge, comprei na Rehap, não sei se é uma marca deles lá, não sei como que funciona. E vi em duas colherzinhas, elas falam aqui que muda de cor quando eu tiver quente, o alimento e tudo mais. E aí eu peguei, por último, né, mas não menos importante, na verdade o mais importante. Vocês lembram que no vídeo anterior eu mostrei que o Paulo tinha estragado o bico do Neto? Esse bico aqui, gente, custa cem reais, noventa e nove reais, dois bicos. E aí eu comprei lá na Rehap, não sei se tem um lugar mais barato, se brincar deve ter, né, gente, mas eu comprei lá por cinquenta e quatro reais. As gotas lá, gente, e esse daqui tá aqui pra usar em breve, né, quando algum estragar e por aí vai. Então foi isso que eu comprei na Rehap. E comprei também, gente, essa sapatilha pro Neto, da Ufrog. É o único sapato que o Neto usa, então eu tenho que comprar. É um pouquinho caro, custa cem reais o parzinho desse sapatinho, ó, ele não tem soladinho, é bem molinho. Faz chulezinho, mas é o que o Netinho deixa usar. É o único sapato que ele fica no pé, gente. Sandalinha ele arranca, sapato ele não deixa, esse daqui é o único. O outro dele saiu a proteção e começou a rasgar aqui, ó, o dedinho, porque tava ficando já apertadinho, tava ficando certinho, na verdade. Esse número aqui, ele é vinte e dois, vinte e... vinte e três, vinte e quatro. Mas o Neto não usa esse número, tá, gente? É só desse sapatinho. É engraçado que ele usa, de outros sapatos, vinte e um. E nesse aqui tem seu vinte e três, vinte e quatro. O outro era o vinte e um, vinte e dois, e já estava ficando apertado. É sempre um número maior, eu creio. Então eu comprei outro, porque o Neto foi com o dele, né, de dinossauro, só que tava rasgando já e tudo mais. Então eu investi em outro, porque aqui na minha cidade custa 150 reais um sapatinho desse. Quanto acha? E se eu não me engano, não é nem dessa marca. Tem a marca Bibi também, né, tu tem um sapatinho parecido com esse da Bibi, mas ele ainda prefere esse daqui, o da Bibi, ele quase não usa. A Rubia, gente, esposa do meu tio, tem o Miguelzinho, né, o bebezinho dela. E ela me deu dois sapatinhos do Miguel pra usar com o próximo baby, gente. O primeiro é essa sandalinha, olha que gracinha, gente. Número 14. E o sapatinho é número 5. E olha que lindo, gente, tão pititiquinho. Aí ela tinha me dado três e um deles era o primeiro sapatinho que o Miguel usou, bem pequenininho. E eu falei, não, Bibi, você leva de volta, pega esse aqui e guarda. É o primeiro sapatinho, né, o filho dela é um milagre. Ela conseguiu engravidar com, se eu não me engano, 42. Me corrija aí embaixo, Jaqueline, Rubia, se vocês estiverem assistindo. Ela teve uma perda e depois ela conseguiu engravidar do Miguel, pegou o Covid no fim da gestação, ganhou ele, se eu não me engano, com o Covid praticamente. Então foi um milagre mesmo de Deus esse neném. E aí eu falei, não, você guarda porque a gente tem que ter recordação, né, tem que ter lembrança. Que era um azulzinho. E aí ela me deu esses dois aqui e é pro próximo neném. Então já tem aí dois sapatinhos, ó, gente. E aí de cá são presentinhos de seguidoras, eu vou gravar pra vocês na ordem que eu ganhei. A primeira que eu só conheci foi a Eliane e o Orcelio. E o Orcelio me deu esse livro aqui de autoria própria dele. É bem interessante, o Paulo também gostou e quer ler. E deu até aqui um autógrafo, né, dedicado já. E a gente vai estar lendo esse livro, eu vou ler primeiro. Eu amo, amo, amo ler. Vocês sabem disso, acho que é por isso que eu ganhei livros. E eu vou estar lendo ele em breve. E a Eliane me deu esse presente. Veio uma cartinha e, se eu não me engano, é um paninho de prato ou uma toalhinha. Deixa eu abrir aqui pra me ver. O da Eliane eu não abri porque tava guardado junto com o que ela mandou pra minha mãe, de todo mundo. Então tava dentro de uma sacola no porta-mala. Porque assim que a gente ganhou, a gente já guardou. Então ainda vou ler a cartinha dela. E ó. Ah, é um pano de prato, gente. Olha que gracinha. Tava precisando, viu? Olha que gracinha, gente. E eu tava precisando, viu? E ela falou que veio lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Uma gracinha, lindo mesmo. Muito obrigado, viu, Eliane. Deus abençoe. Muito obrigado, o Pastor Orcelio, pelo livro também. Pode ter certeza que eu vou aproveitar bastante ele. Daqui a pouco já vou ler a cartinha dela também. E, gente, depois eu conheci a Isadora e o esposo dela. Ai, meu Deus. Willis? Willis? Esqueci o nome do seu esposo, miga. Desculpa. E aí ela me deu uma lembrancinha também. E ela me deu esse livro. Eu não sei se eu vou pronunciar certo. Então me corrija também. Leandine. A Rainha Mestiça. E ela disse que é de autoria da mãe dela. Então foi a mãe dela que escreveu esse livro. Bem interessante. Eu li aqui, ó. O resuminho sobre o livro. E parece muito legal. Uma moça, ela fica em coma. E aí ela... Fica, tipo assim, vivendo uma outra vida, numa outra época e conhece uma pessoa e tudo mais. E aí, pelo que eu entendi aqui, que eu li o finalzinho do livro, essa pessoa vai ser a mesma pessoa que ela tá apaixonada na vida. Entendeu? Tipo, atual e parece ser bem interessante, bem intrigante, assim, pra gente continuar lendo, né? Aprende bastante. Então, eu quero estar lendo também. Faz muito tempo que eu não leio o livro assim. Geralmente é só livro de autoajuda, que tem alguma... Tipo assim, eu não leio histórias, né? Então, faz muito tempo que eu não leio um livro assim. Faz. Eu quero estar lendo porque é muito bom ler um livro levinho assim. E aí ela me deu uma lembrancinha também, tá? Aqui, ó. Eu abri pra pegar a cartinha dela. Vem nessa sacolinha da Natura. Eu já li a cartinha. Muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe. A cartinha, ela conta um pouquinho mais sobre ela, como me conheceu. E aqui ela mandou duas lembrancinhas. Esse daqui pro netinho e pro neném, né? Que é um sabonetinho da Natura, a mãe bebê. Ó. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Que esse aqui é do modelinho roxo, né? Tu tem o perfuminho e o creminho da linha roxa. Olha que gracinha. Ah, meu Deus. Vem o... Eu não sei nem se você está vendo direito, né? Vem o sabonete e a caixinha de guardar o sabonete, gente. Que gracinha. Ó. É certinho pro tamanho do sabonete Natura. Faz até a voltinha, né? E aqui ela mandou, né? Pra mim, pro Paulo, pra gente. Esse sabonete aqui de algodão da Natura. Que é divino, gente. Maravilhoso. Então, tem cinco sabonetes aqui. Muito cheirosos. Eu amo, amo, amo ganhar sabonete. Ai, meu Deus. E aí ela deu essa lembrança. E aí ela nos entregou esse presente lá no shopping também, gente. Então, esses foram os presentinhos aí que a gente ganhou nessa viagem. As comprinhas e tudo mais. Então, muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Rupi. Obrigado, Isadora. Obrigado, Eliane. Obrigado, Pastor Orcelio. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. E tá aí as comprinhas que eu fiz pro netinho também. Gente, olha isso daqui que eu acabei de reparar. Tem poeira, é claro. Mas olha o mofo. Olha aonde veio mofar, gente. Olha isso. Olha aqui. Não, olha isso aqui, gente. Pra todo lado. Minha casa mofou pra todo lado. Tá terrível. Minha casa mofou pra todo mundo. Minha casa mofou pra todo mundo. Música Deu uma estragonofe para almoço Lírio, né, tô fazendo arroz O Paulo tá aí descantando no quarto, assaiando Ele e o neto já vão comer aqui Uma coisa improvisada E eu vou fazer o almoço pra mim Música 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 Se inscreva no canal. Pessoal, terminei o almoço, vou almoçar agora. Perdi uma hora fazendo esse almocinho só arroz com estoraconofe e aí um suco e organizei aqui. Fui fazendo, né, as coisas também. Mas agora tenho louça pra lavar, bati um bolinho e coloquei no forno pra assar pra gente comer depois do almoço. Gosto pro bolo quente. E já coloquei aqui, ó, o suco, a batata. O suco eu deixei nessa topware, gente. Acabei de ter deixado numa jarra, né? Acabei deixando aqui. Então, vou tomar um suquinho e almoçar. Arroz, feijão... Não, arroz, estoraconofe e batata. Esse vai ser o meu angústio. Netinho já comeu, depois pediu mamar ainda depois de alguns minutinhos. E dormiu. Dormiu assistindo desenho, vocês acreditam? Primeira vez que isso acontece. Ah, e eu coloquei também um frango no forno pra cozinhar. No fogo, quer dizer, na panela de pressão. Pra me fazer um patezinho de frango. Que eu quero ter ali na geladeira pra estar comendo com o pãozinho, pra estar comendo com as coisas. Quem sabe fazer uma torta de frango, alguma coisa assim. E aí eu coloquei pra cozinhar agora. Então, vou almoçar. A máquina tá centrifugando. A última... Essa máquina que eu coloquei, né, com as cobertas e tudo mais. Escureceu tudo de novo. Pra vir chuva, mas não choveu ainda. E aí eu vou estender e já vou colocar mais. Porque eu tenho que organizar aqui todas as bancadas e tudo mais. E eu vou deixar o chão pro Paulo organizar dessa vez. E o quarto pro Neto vai ficar pra amanhã. Tá fechada a porta lá e tá, ó. Um cheiro horrível. E aí eu vou tirar os brinquedos pra lavar, arrastar o guarda-roupa. Porque as nossas roupas, a minha do Paulo tá fedendo mofo. Tirar as roupas de dentro da cômoda do Neto pra lavar. Porque também tá fedendo mofo. Nossa, aquele quarto do Neto lá tá terrível. Não sei o que eu faço, mas pra parar de mofar. Porque lá pega chuva nas duas paredes, né. De cá e na de lá. E tem calha, mas não adianta. A chuva vem direto, né. Porque o muro é baixo. Gente, já almocei, ó. Acabei de fazer um brigadeiro. Até aqui as coisas, ó. Olha a bagunça que tá. Fez, foi pra piorar, né. Mas fiz um bolinho. Tá bem quente ainda. Brigadeirinho. E coco por cima. Que delícia, gente. Dá pra gente tomar café da tarde hoje, né. Mais tarde. Dá pra tomar café da manhã, amanhã. É bom sempre ter alguma coisinha em casa. Aí aqui, ó. O meu fogão. Essa bagunça. Fiz uma bagunça pra cozinhar. Já vou tirar essas vasilhas. Aqui é o frango. Ali eu já vou escorrer ele. Mas agora. Eu vou. Eu vou estender essas roupas aqui. Porque eu ainda enrolei um pouquinho. Já era pra estar enchendo a máquina. Cheinha já batendo. Com o tempo que eu enrolei. Vou estender essas coisas agora. Eu vou estar sozinha. For what seems like forever. Try to hold it together. But I'm losing my grip. I need someone. Who can make me feel better. Wrap me up in a sweater. Treat my pain with a kiss. Then suddenly you are here. Inside my head everywhere. Where did you come from? I'm wondering. Baby, are you made up or for real? Say, can you feel what I feel? Cause I can tell if I'm just... A próxima máquina eu preciso tirar aquelas de lá. Tá vendo? Porque esse aqui foi o que eu coloquei agora. Mas de lá foi as de mais cedo. Então, na próxima máquina que eu bater. Que eu fui estender, na verdade. Eu tenho que já tirar. Vou aproveitar e vou colocar roupa do Neto agora. E roupas delicadas. Que é a do Neto. Eu bato naquela moda bem devagarzinho. E aí eu aproveito e coloco roupa nova minha, roupa nova do Paulo e tudo mais. Porque roupa nova a gente só usa pra sair ali rapidinho. Então se sujou é mínimo. Então eu coloco junto com o do Netinho. Eu já estendi. Coloquei a roupa antes de eu bater. Agora eu vou tirar aqui esse restinho de comida. Pra eu começar a organizar essa cozinha. Mas eu tô com muita dor nas costas. Eu vou ter que comprar alguma coisa, algum remédio. O problema é que grávida, né? Tem esse problema. Você não pode tomar qualquer coisa. Você não toma remédio por conta própria pra dor. E a médica que eu passei no posto, pelo pré-natal no posto, ela falou pra mim, ó, só descansar. Só não agachar, só não pegar peso. Só não... Deitar e colocar as pernas pra cima é descansar pra você. Então ela não quis me passar nenhum remédio. Dizendo ela que era pra mim realmente deixar de fazer o que me causa dor nas costas. Mas gente, eu tenho dor nas costas só de estar aqui, ó, fazendo comida. Eu fiquei fazendo a comida e mexendo aqui nas vasilhas, nos trem. Uma hora e pouco, mais ou menos, em pé. E eu já tô com dor nas costas. Então eu vou ter que viver deitada pra poder não doer. Tem que realmente passar um remédio. Tem que ter alguma coisa. Eu vou comprar uns salompas pra deixar aqui em casa. Pra mim tá sempre usando. Porque teve um dia que eu dormi e eu achei que melhorou. Mas é isso. Agora eu vou juntar aqui. Vocês acompanhem aí. Tchau. 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 Gente, eu deitei ele pra descansar um pouco. Mas aí o neto agora já vai acordar. E aí quando ele acordar é mais difícil de fazer as coisas. E aí eu deitei lá e ele já começou a acordar. Aí eu acalmei ele, fiz ele dormir, né, de novo. Pra eu dormir mais um pouquinho. E aí eu vou lavar essas vasilhas. Nossa, eu tô com muita dor. Ai. Você não tá vendo onde é que eu tô aqui. Tô forte nas costas demais da conta. E aí eu vou lavar essas vasilhas. E limpar aqui por cima. Eu teve que tirar o mofo do sofá. Tipo, bater e limpar lá. Fazer uma misturinha. Mas. Meu Deus, gente. É muita coisa pra um dia só, viu. E nessa gravidez realmente eu fiquei muito debilitada. Nossa, nem se compara a gravidez do neto. A gravidez do neto eu tava super ativa. Tchau. 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 lado passou a quina aqui no neto e o espelho não quebrou gente é deus que guarda é realmente um livramento de deus que todos os dias eu agradeço obrigado jesus por todos os livramentos que você me deu no dia de hoje porque é a cada segundo é um livramento de deus gente e criança é incrível né é um segundo uma piscadinha a gente já já acontece um acidente uma fatalidade a minha sobrinha mesmo quando era menor estava todo mundo reunido gente muitos adultos ela conseguiu colocar um caroço de piqui que ela achou no lixo assim no fundo da casa com todo mundo em volta ea colocou o espinho do piqui e o piqui que ela mordeu aí encheu de quem sabe que a piqui sabe que tem um caroço e se você quebrar esse caroço sai muitos espinhos igual um porquinho espinho mesmo encheu a boca dela de espinho encheu a garganta dela de espinho então ela ficou sofrendo ali até sair porque o médico não tem o que fazer né e só bota farinha na boca assim ela pagou ainda na verdade na época foi 300 reais uma consulta assim de última hora e o médico falou colocar farinha na boca porque não tinha o que fazer não tinha como arrancar espinho de um por um porque eram milhares de espinhos então olha pra vocês verem com um monte de adulto já acontece uma coisa assim imagina é dois olhos só então eu tenho mais calma agora o neto nem tinha um para o susto assim ele percebeu né ele assustou porque fez o barulho do vidro do da porta da porta né da tampa da negocinho caindo chão pá ele assustou deu um chorinho abracei ele cacei a cabeça dele tudinho depois que eu vi que eu conto que na hora não ficou vermelho né e depois ficou vermelhinho assim no pescocinho dele aonde passou de raspão ai jesus é deus que guarda mesmo gente o espelho cai em cima do neto não quebrar não bater na cabeça não furar não acontece nada é só deus obrigado jesus meu deus gente eu ainda tô com o coração meio acelerado o neto tá ali fora conversando com a vizinha porque o neto chega ali e fica conversando com a vizinha aí o paulo tava de olho nele quando eu vou deixar ele fora sozinho e minhas vasilhas ainda estão terminando gente ó lavei isso daqui essas panelas aqui fiquei com o neto ainda parei porque tá bom pra ele vai conversando com ele agora falta só os copos duas vasilhas e essas aqui de plástico airfryer e sanduicheira falta muita coisa meu não sabe muito mais dessa cozinha só pode e o paulo gente tá no banheiro ele lavou todo banheiro ele trouxe a mangueira pra cá ó então ele lavou o banheiro de mangueira ó tudo limpinho lá no fundo eu tenho que trocar esse negócio aqui assim tá vendo que tá manchado aquilo ali não sai mais sabe gente deixa eu mostrar pra vocês isso daqui é uma uma cola chama PU e aí ela bolorou essa aqui não sai com sabão nenhum tá vendo é na cor e mesmo que lave não sai e aí começou a infiltrar de novo tá vendo a mancha ali de infiltração olha a cor gente que nojo que fica sei lá o banheiro continua esse nojo e essa mancha de infiltração tem que tirar deixar secar e passar de novo e aqueles pretinho ali ó é lasquinha no piso tá gente o piso que foi lascando também não é sujeira não e o neto tá chorando gente porque quer ficar lá fora conversando com a vizinha não deixa ela trabalha aí não deixa a gente trabalhar também é fica lá não 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 é da maria fala é neto e ele ah 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 ele fica vendo o cachorro da vizinha gente puxando papo olha vai como você tá meu chão de bolo de chocolate olha isso olha aquilo amor tá piorando a bagunça ou tá arrumando meu deus aí ali gente tinha um pão para botar as coisas de banheiro tá na verdade não tem nada demais só o papel higiênico mesmo aqui eu quero terminar aqui a gente deu o seguinte eu vou passar para os quartos no bairro passando a gente joga aí olha lá pra você ver como é que não cai quem é ai o catriel chegou gente eu acho que é é o mateus é o mateus pensei que era o catriel ó pessoal já que chegou até ali editando uns vídeos ela veio buscar uns vídeos que tava no celular do paulo aí eu coloquei aqui o mateus e o paulo comer um bolinho agora e ainda tem leite aqui daqui a pouco a jaqueline vem comer um pedacinho se ela quiser tá aqui o pratinho né e eu continuo minhas vasilhas gente e eu não vou terminar minhas vasilhas nunca né porque agora mais uma pausa para mais uma máquina gente que parou porque como é roupa do neto e roupa delicada é rapidinho aí olha pra você ver essa camiseta do neto olha o que aconteceu olha isso aqui mofo minha casa mofou toda as minhas comidas gente meu leite condensado para fazer o brigadeiro eu abri o leite condensado tava mofado por fora o armário da cozinha tá agora tá com mofo não é barata mas não agora é mofo e o quadro neto também tá com mofo tá tudo com mofo aí isso aqui eu vou fazer a misturinha agora já vou separando as roupas e colocando no balde para colocar na misturinha de que boa com açúcar para poder tirar o bolor aí eu vou mostrar para vocês antes e depois dessa camisetinha porque roupa branca eu sei que funciona agora vamos ver de roupa colorida né ó pessoal tô com uma misturinha aqui aqui tem 400 ml de que boa e a mesma medida de 400 ml né que é o pote de açúcar aí tô derretendo aqui o açúcar mexer bem eu vou começar com essa cuequinha aqui ó que bolorou também ó tá vendo deixa eu tentar diminuir aqui um pouco o brilho ó tirar dela primeiro eu não sei os tecidos né cada um é um tipo de tecido um é algodão outro é malha ó pessoal vou colocar aí coloca assim viradinho ó e vamos deixar um minutinho aí ó vai saindo automaticamente ó pessoal não passou nem um minutinho boloro aqui já saiu só ficou a mancha mesmo né que saiu a tinta também mas ó bolor mesmo já foi embora deixa ela aqui no cantinho mais um pouquinho aí tem uma aqui que tem um boloro mais velho essa blusinha aqui ó tem um boloro que tá antigo ó vamos colocar aqui e vamos ver o boloro saindo ó vamos ver quanto mais antigo boloro mais difícil é de sair né gente mais sai essa daqui também tem um bolorinho mais antigo que eu ficava com medo de testar ó aqui e essa aqui bolorou agora também ó nessa viagem depois da viagem vou colocar aqui gente já tô exausta viu hoje vai ser uma noite daquelas coisas difíceis com muita dor que não vai conseguir nem mexer tô muito cansada não consegui fazer nenhum terço do que eu queria ter feito hoje mas meu corpinho já escutou minhas pernas não tá aguentando mais ficar em pé a dor nas costas tá demais eu só vou terminar aqui ó essa do cheiro e essa air fryer aí isso aqui eu vou deixar pra 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 guardar amanhã tenho que tirar as coisas tudo dentro desse armário de novo gente você acredita antes era por causa barata agora é mofo né eu limpei fogão aqui tá o frango que eu fiz desfiei aqui tá essa camisa e depois eu botar essa branca ela não tá mofada mas ela tá lá desde quando o neto ganhou ela lá no aniversário dele em junho do ano passado é ele manchou ela manchou né que os outros ficam pegando ele com mão suja e tudo mais e aí gente deu uma manchadinha nela e nunca mais esbranquiçou nunca mais ficou branquinha ficou sempre beige e aí minha tia deu uma dica de colocar de molho nos trem lá no sol e parece que ficou mais feio ainda eu vou colocar aqui vai que resolve e aí a máquina tá batendo vai ser a última roupa ainda vai faltar mais uma de roupa para bater amanhã mas eu não gosto de entender que a noite também tá cheio e como escureceu não tem sol para secar eu vou arrumar uns pedacinhos para colocar essas que tá aqui para não feder e mofar também e e aí amanhã vai lavar roupa e mais umas duas máquinas de tapete e aí tem o chão também né da casa em si para lavar e esses armários e tirar poeira por cima e tudo mais só que eu vou mostrar para vocês só que vou fazer hoje né e vou finalizar o vlog de hoje hoje e aí amanhã eu começo outro porque quero colocar vários vídeos aí para vocês aí pessoal aqui tem esse frango quando ele tá desfiado eu vou deixar ele para poder fazer uma torta ou um patê eu acho que ele dá para fazer duas coisas uma torta pequenininha e um patê agora eu vou colocar ele numa outra vasilha levar ele para a geladeira aí aqui eu tirei um pouco do caldo para me fritar ele depois independente do que eu vou fazer se for torta né eu vou colocar tem a tampinha desse copo só tem que achar e guardar na geladeira também e é isso eu vou colocar tudo numa vasilha agora ó pessoal fechei aqui e olha para vocês ver o topware é bom por causa disso aqui ó os copos vem com tampa não basa aí eu peguei essa outra topware e vou colocar o franguinho e eu já cozinhei ele bem temperadinho com sal, com temperinho, com pimentinha, com colorau então ele já tá amarelinho e nem tá frito gente, tá só cozido imagina quando fritar ele, a delícia que vai ficar aí eu vou tirar um pouquinho, tirar um pouquinho não né, tirar um tanto fazer uma torta e o restante eu vou colocar requeijão, maionese e fazer um patêzinho ó a quantidade que deu tem meio quilo de frango e pouquinho quase 600 gramas mais ou menos e agora vai para a geladeira ai vem a coluna amanhã eu mexo com isso e aí 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 e aí